Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Se você puder, deixa o seu like aí pra ajudar o canal, se inscreve aí pra receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Desculpem aí se minha voz estiver um pouco diferente, que eu tô um pouco rouco, né? Mas eu vou gravar esse vídeo mesmo assim. Eu tive um problema com esse celular aqui, né? Xperia Z1. Ele desligou e não quer ligar mais, né? Na verdade, eu já fiz o teste aqui com essa outra bateria e ele já ligou. Eu deixei ele a noite inteira carregando e quando eu acolhi ele tava só com 50%. Acho que algum problema no cabo, né? O cabo deve estar com defeito. E ele não quis ligar mais. Inclusive, até por coincidência, um pouco antes de começar a gravar o vídeo, eu recebi um comentário do Rodrigo Natiel, né? Ele falou que o celular dele tá com um problema que fica naquela otimização. Não sei se vocês já viram aquela que vai de 1 a 150, de 1 a 180. O meu já aconteceu várias vezes. Fica naquela otimização, otimiza total e volta a reiniciar, né? Passa aquele logotipo inicial, começa a otimizar, termina a otimização e reinicia. Então, o celular não funciona praticamente, né? Então, eu tive esse problema com esse celular aqui, que ele não tá ligando, ó. Ó. Ele não liga. O que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Ele ficou otimizando tanto que a bateria descarregou o mínimo do mínimo, sabe? Tipo, quando não consegue nem aquela carga mínima pra poder recarregar e tal e funcionar. Ah, eu acho que foi isso que aconteceu. Por quê? Ele ficou otimizando, otimizava até 180, o meu tava até 183, se eu não me engano. Aí, otimizava. Acho que, como o sistema não conseguia reiniciar nem com carregador conectado pra poder carregar o celular mesmo, pra poder iniciar o sistema, ele começava de novo, vai, voltava, tudo certo. Começava 1 até 180. Ficou nisso até ele apagar total e não consegui nem ligar mais, ó. Aí, eu troquei a bateria com essa aqui, funcionou. Coloquei o carregador aqui pra ver se ele vai carregar agora. Ó lá, não encarrega. Essa bateria aqui, ela tá viciada, né? Era dele. Aí, eu comprei uma ou outra, coloquei nele e tal. Eu mesmo fiz a troca. O vendedor perguntou se eu queria que ele trocasse, né? Eu mesmo falei que ia trocar em casa e nem... Tirei até sem cuidado mesmo, quebrei mesmo. Depois eu vou trocar isso aqui. Aí, só pra ficar com bateria externa, né? Aí, que eu posso ter acesso à bateria e trocar quando eu quiser. Como ele tem essa capa, Quando a gente coloca a capa, praticamente nem dá pra perceber nada aí. Tá estourado aqui e tal. Por isso que eu estourei esse vidro de trás, né? Tipo um vidro mesmo. Então, ele tá com esse problema, ó. Coloca no carregador, nada. Como eu falo, né? Tudo que eu faço aí, eu sempre posto no canal pra tentar ajudar alguém de alguma forma aí. Inclusive, se você puder deixar aquele like aí, como eu sempre peço nos vídeos, agradeço bastante, né? Se inscreva aí no canal também, pra receber novos vídeos. Então, eu tô sempre postando aí essas coisas que acontecem comigo. Ou que alguém comenta também, né? Como o caso do Rodrigo, que ele tá com esse problema de otimização. Inclusive, há um tempo eu também ia fazer um vídeo referente a esse problema de otimização. Eu já tive muito problema com esse celular aqui. Com problema de otimização. Quando eu instalava alguns aplicativos, ele começava essa otimização e não parava mais. Aí, eu não sei o que é exatamente o problema aqui, né? Eu deixo a câmera gravando aí e vamos ver o que dá. Vou colocar aqui a outra bateria, né? Pra gente ver que tá funcionando normal. Tirar aqui. Colocar a bateria. Esse celular é bateria interna, né? Eu que deixei ele assim, porque eu gosto de trocar a bateria. Porque eu uso muito o celular. Na verdade, esse celular nem é pra ser aberto assim. Eu que uso ele dessa forma, mas... O correto é ele ser lacrado aqui, né? Inclusive, ele é até a prova d'água. Quer dizer, era, né? Agora não é mais. Quando eu ligar aqui... Olha lá, funcionou. Mas no caso do Rodrigo, né? Fica aqui. Depois dessa parte, ele começa a otimizar. Vai até 150 e tal. E não inicia o sistema, né? Então, aqui eu não vou nem deixar ele iniciar. Porque ele tá funcionando normal. Porque eu já testei, já carreguei a bateria. Essa bateria tá viciada, né? Quando eu chegar em 50% ele desliga. Nem espera chegar no zero pra desligar. Já desliga em 50%. Colocar aqui a outra, né? Que foi a que deu problema. Vou tentar ligar aqui mais uma vez. De repente vai, né? Olha lá, não liga. Colocar no carregador. Não liga mesmo. Vou testar aqui a carga das baterias. Essa aqui tá com 100%. E essa daqui, vamos ver quantos por cento que ela tá de carga aí, né? Eu acredito que tenha relação com isso. Porque quando deu problema, eu achei até que eu ia ter que levar na assistência. Porque eu achei que era um problema mais sério. Achei que não era uma coisa tão simples. Achei que era um problema na placa. Porque eu nunca vi ele fazer isso. Tipo, ele ficava otimizando, mas ligava até. Mas dessa vez ele não quis ligar de forma alguma. Só depois que eu troquei de bateria. Essa aqui tá até um pouco inchada. Peguei aqui o multímetro, né? Inclusive, vou até fazer um vídeo aí. Pediram pra eu fazer um vídeo referente a... Essa entrada USB que eu coloquei aqui pra carregar a bateria do multímetro. Porque eu sempre esqueci ele ligado e a bateria descarregava, né? Então, eu vou... Depois mostrar como fazer esse procedimento aí de colocar a bateria, né? E entrar do USB. Então, aqui eu coloquei na escala de 20 volts. Vou encostar aqui nos polos. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Tem duas pontinhas aqui no caso dessa bateria da Xperia Z1. Tem duas pontinhas aqui embaixo, ó. 3.38, ó. Então, a gente aqui já descobre também que o negativo é esse do lado esquerdo. É, o negativo é o do lado esquerdo e o positivo do lado direito, né? Porque não apareceu o sinal de negativo aqui no canto como a gente mostrou aí, né? Que a gente testa, ó. Vamos lá. 3.38. Se eu inverter as ponteiras, ó. Aparece o sinal de negativo. Peraí, deixa eu colocar... Aí. Olha lá. Apareceu 3.38, mas com o sinalzinho de negativo no lado esquerdo aí. Então, pessoal. Eu peguei esse carregador aqui, ó. De 5 volts com 350 miliamperes. Aqui, né? 5 volts. 350 miliamperes. Inclusive, essa fonte aqui foi até a que eu usei aí no outro vídeo pra fazer a troca, né? De pontas de fontes diferentes. Quando a ponta do carregador é mini USB, né? E você quer converter aí pra micro USB. O carregador tendo 5 volts pra carregar o padrão aí hoje em dia, né? A maioria é micro USB. Então, eu vou cortar esse aqui. Depois eu faço de novo. Porque isso aqui ficou meio estranho, né? Funcionou aí, mas ficou meio estranho. Então, eu já vou cortar aqui. Depois eu troco a ponta aí. E já aproveito aqui pra fazer o vídeo, né? Aí tem 5.60 volts aí. Tá invertido, ó. Tá vendo que tá aparecendo negativo aqui? Então, a gente tem que trocar as pontas pra saber qual que é o positivo aí. O positivo. Beleza? Esse aqui é o positivo. Esse aqui é o positivo, né? Isso. Esse aqui é o positivo. Vou dar um nó nele aqui pra gente não confundir. Saber que esse aqui é o lado positivo, né? Do fio. 3.38 volts. 39 volts. Então, eu vou encostar ele aqui. Eu vou até fazer assim. Eu vou encostar com o multímetro conectado aqui. Eu vou abrir aqui um espaço pra gente colocar o multímetro. E medindo, né? Enquanto a gente vai encostando pra ver como que ele se comporta. Aí eu vou abrir aqui um espaço. Ligar o multímetro aqui. Aqui vai o positivo, né? Vou ligar o multímetro aqui, né? Vou colocar a ponteira vermelha. Aí aqui, né? Eu liguei os dois fios junto com o fio da fonte. Pra gente dar um choque. E pra gente já ver aqui, ó. Voltagem, ó. 5.63. Quando a voltagem baixar, quer dizer que encostou aqui, né? Pelo menos pra saber que os fios estão encostando certinho. Colocar a pontinha do multímetro aqui pra fora. Fica melhor de encostar. A gente sabe que realmente encostou quando oscilar lá. Olha lá. Baixou pra 3.47, né? Até ele pegar uma carguinha aí, ó. 48. 49. Aí chegou em 55, né? Vou deixar mais um pouquinho aí, né? Acho que 55 já dá certo. Aí daqui ele já vai conseguir carregar sozinho, né? Pelo cabo mesmo do carregador. Eu acho. Deixa eu... 56, vai. 56 aí. Foi. 56. Vou colocar ele no celular. Ver se vai funcionar aí, né? Eu falo, vou fazendo os procedimentos aqui. Se dá certo, eu posto vídeo no canal, né? Se não, eu excluo aí. Mas aqui nesse caso, o problema era simplesmente bateria mesmo. Tenho certeza absoluta aí, né? Porque eu coloquei a outra. Funcionou perfeitamente. Então, só pode ser bateria, né? Então aqui eu não vou nem colocar a capa dele, né? Vou testar aqui primeiro. Ligar o carregador. Ligar o carregador e... Ligar aqui com o cabo USB. Funcionou. Era isso mesmo, né? Então, o que acontece? Eu acho que ele diminuiu tanto a carga que ele chega no estado que ele não consegue nem começar a carregar. Então, a gente dando esse start nele, né? Digamos assim, esse choque. Ele funciona aí, ó. Então aqui, né? 1%. Tá até meio apagada a luz. Eu acho que é porque ele tá com aquela pequena carga só pra poder começar a carregar de novo. Então, no caso, se você tá com um problema de otimização aí ou já tive esse problema o ideal é você deixar ele carregar primeiro pra depois ligar o celular. Deixa ele carregar bem aí o tanto que você conseguir antes de otimizar. Agora, se você tiver com o mesmo problema que eu tava que eu colocava pra carregar ele nem começava a carregar ele já começava a otimizar. Então, esse processo de otimização vai consumindo muita carga. Então, não dava nem tempo do celular carregar ele já desligava de novo e começava de novo otimizar, otimizar e até descarregar a 3.38, né? A gente viu naquela hora. Aí depois, se eu for obtendo mais informações de outras soluções eu vou incluindo lá no site, né? Que eu vou fazendo tudo na base do teste aqui. No meu caso aqui, deu certo. Acho que ele vai ficar por muito tempo aqui no porcento porque ele tá fazendo aquela primeira carga, né? Inicial lá. Aqui, se eu ligar, eu acho que ele já liga. Eu vou tentar ligar ele aqui. Como ele já otimizou com essa outra bateria aqui, né? Eu troquei a bateria e a bateria tava carregada ele já fez aquele processo de otimização de 1 a 180 então ele já tá otimizado ele não vai otimizar agora, eu acho, né? Não sei se pelo fato de ter pouca carga ele vai querer otimizar aí de novo espero que não porque se começar eu vou ter que colocar essa outra bateria aqui ele tá demorando um pouco eu acho que ele vai querer otimizar porque esse problema de otimização eu percebi que sempre acontece quando... Ó, começou. Putz. É, realmente. Olha o que aconteceu. Eu acho que o ideal mesmo é de 1 a 184 eu falei 180, né? É isso aqui que acontece e com certeza o que tá acontecendo com o Rodrigo, né? Então, como a carga dele tá muito baixa talvez ele não consiga otimizar porque ele começa a esquentar e começa a consumir muita carga tava com 1% lá, né? Eu vou até deixar aqui desse jeito aqui que ele tá pra não desconectar aqui do carregador pra ver se ele consegue ligar dessa forma o ideal é você deixar ele carregar primeiro pra depois ele entrar nesse processo aqui esse processo aqui ele entra automaticamente eu percebi que ele acontece sempre que a bateria tá muito baixa em alguns minutos já otimizou 54, 57 acho que ele vai otimizar bem rápido porque ele já tava otimizado com essa bateria aqui ele tava ligando normalmente mas deixa eu ver aqui o que vai acontecer ó, logo aconteceu ó, desligou de novo realmente naquela hora que ele tava no 1% não era pra eu ter ligado ele eu tinha que ter deixado ele pelo menos chegar em uns 10% eu acho que já tá suficiente porque com essa bateria aqui ele tava funcionando corretamente eu vou fazer o seguinte eu vou colocar essa bateria eu vou ver quanto que ficou de carga aqui né, nessa realmente quando você não tem acesso a bateria aqui como eu tenho fica mais complicado, né? porque eu posso trocar tranquilamente aí deixa eu ligar ele aqui essa bateria tá carregada ó lá funcionou perfeito aí vou ver aqui vou deixar ele ligando aqui né, a bateria tá carregada então ele vai funcionar certinho só tá meio viciada mas tá funcionando então eu vou ver aqui quanto que sobrou de carga enquanto o celular tá ligando aqui vou colocar aqui pra ver quanto ficou de carga vou citar aqui de novo igual a gente fez naquela hora ó lá nossa, abaixou pra... é, apesar que eu tô com a fonte ligada aqui deve ser por isso abaixou pra 2.99 vou desligar aqui então aqui o negativo tá desligado né, pra não dar diferença aí não faz diferença não abaixou mesmo pra 2.99 realmente essa bateria aqui ela vai precisar de uma carga bem bem elevada aí pra poder voltar a funcionar acho que ele abaixou demais porque ele ficou otimizando muitas vezes até não ligar mais então eu vou ligar a fonte aqui aí liguei foi pra 5.61 então aqui eu vou impostar as pontas do multímetro da mesma forma aí lembrando que todos os procedimentos que eu faço aqui no canal são todos experiências e tal quando acontece algum problema comigo eu vou e tento encontrar uma solução mas são procedimentos que eu faço aqui por minha conta e risco o ideal mesmo é levar numa assistência técnica pro cara profissional lá e com garantia, né fazer o procedimento pra você mas se você quiser tentar aí por sua conta e risco fica as dicas aí do canal eu tô sempre postando aí é, realmente aqui ele não quer sair dos 3 tá tentando subir pra 1 aí da outra vez ele subiu mais tranquilamente aí aqui ele já tá em 28 de 52, né a otimização mas eu acho que ele não vai subir não não sei se essa bateria aqui tá ruim então pessoal eu comecei a gravar o vídeo ontem precisei sair sair com essa bateria mesmo ó, viciada que tá com um problema aí que chega a 70% ele desliga, né só uma bateria de emergência mesmo e quando eu cheguei de noite o que eu fiz? eu peguei minha bateria coloquei nele coloquei ele pra carregar não deu sinal nenhum é, não apareceu nada, né a gente viu que ela tava com 3 volts, né 3.2.99 volts eu coloquei pra carregar deixei a noite inteira quando eu acordei hoje de manhã ela tava com 45% liguei o celular funcionou perfeitamente aí deixei, é dos 45% eu deixei ele vídeo rodando, né pra ter certeza que a bateria tá ok realmente tá ok agora ela tá com 9% tá tudo certinho mesmo a bateria não está ruim que tava ruim mesmo era o problema da carga né ela reduziu tanto que não conseguiu nem iniciar o sistema, né caiu bem mesmo então eu deixei a noite inteira funcionou perfeitamente pode ser o seu problema aí e referente ao problema de otimização lá, né que os aplicativos ficam otimizando então eu pesquisei bastante eu vi vários sites assisti vários vídeos aí vi algumas soluções eu não tenho certeza absoluta se funcionou no meu aqui por enquanto funcionou eu instalei todos os aplicativos que eu já tinha instalado antes e começou a dar problema, né aí eu tinha desinstalado os aplicativos e o celular voltou a funcionar eu instalei todos os aplicativos de novo tá tudo instalado e eu tô fazendo o teste aí o procedimento que eu fiz foi o seguinte você vai aqui em configurações em configurações você vai em aplicativos em aplicativo você vai nesses três pontinhos aqui do canto e redefinir preferências você clica em redefinir preferências ele vai aqui não vai apagar nada ele só vai reestabelecer as configurações aí redefinir aplicativos redefiniu aqui tanto que na hora que você sai da tela ele já começa como se fosse aquela configuração inicial lá perguntando qual o modo que você quer entrar no modo simples vixi, não dá pra ver aí, tá muito claro, né deixa eu melhorar aqui no meu caso aqui, né ele pergunta se eu quero entrar pelo modo do Xperia aquela configuração do Xperia mesmo é aquele modo simples eu sempre escolho aqui tela inicial do Xperia é sempre e depois eu vou no Google Play aí no Google Play você vai nas configurações aqui nesses três pontos aqui do canto aí vai até configurações configurações aqui em configurações eu coloco aqui opa, deixa eu mostrar aqui, ó atualizar aplicativos automaticamente dá pra ver aí melhorar a imagem aí aí atualizar aplicativos automaticamente tava marcado aqui, ó só atualizar quando tiver no Wi-Fi eu coloquei aqui, ó não atualizar apps automaticamente coloquei pra não atualizar e reiniciar o celular, né segurando o volume pra cima e o power ao mesmo tempo aí o celular desligou aí eu vou ligar ele aqui tava com 9% de bateria, né ligou como eu sempre faço, né eu faço os vídeos aqui como essa solução aqui é uma solução que no caso requer tempo, né porque a gente vai usando e vai ver se vai dar problema de novo eu vou postar o vídeo e conforme eu for utilizando ele eu vou incluindo mais informações lá no site como eu sempre faço como eu fiz no vídeo da câmera de segurança eu fiz a câmera de segurança caseira com computador e webcam aí conforme eu vou atualizando a minha utilização aqui vai acontecendo alguns erros ou alguma coisa que eu vou querendo acrescentar eu vou acrescentando lá no site que tá na descrição do vídeo colocando mais informações se ele escolher a sua tela com certeza ele vai ligar tranquilamente aí realmente eu não sei se essa é a solução exata, né eu fiz aí como eu falei eu fiz algumas pesquisas, né vi procurando aqueles fóruns que o pessoal debate lá fala que tá com problema aí outra pessoa vai e responde embaixo aí eu fui testando aqui pelo jeito que funcionou, né vamos ver se vai funcionar certinho aí é pessoal realmente o problema voltou aqui eu percebi que isso acontece sempre que eu reinicio o celular e a bateria tá baixa, né como a gente viu lá tava com 9% eu vi aqueles procedimentos lá de redefinir aplicativos em configurações e desabilitar as atualizações em alguns tutoriais aí em fóruns da internet e tal realmente comigo aqui não funcionou, né eu vou postar esse vídeo somente como título aí de como dar choque na bateria como fazer o celular ligar como a gente viu a bateria voltou ao normal aí ela tava com a carga muito baixa eu dei aquele choque lá ela voltou o celular ligou eu fui inventar de ligar ele com 1% de bateria ele começou nesse processo aqui mas como a gente viu nem precisa fazer aquele nem precisa abrir o celular nem nada só deixar ele carregando por um bom tempo aí uma noite inteira por exemplo ele já dá uma restabelecida aí realmente eu gosto de postar o título do vídeo como o procedimento que realmente foi realizado aqui no caso esse problema de otimização eu não consegui solucionar como a gente viu ele tá otimizando de novo eu vou fazer o seguinte eu vou dar umas pesquisadas aí ver direitinho como que resolve esse problema pra não voltar mais e se eu conseguir encontrar a solução exata exata mesmo que não volte mesmo o problema aí eu faço um outro vídeo ou eu incluo as informações lá no site mas a minha bateria aqui tá ok tá perfeita aí o celular não tá com defeito essa bateria aqui tá viciada então vou usar a minha bateria mesmo espero ele otimizar aqui e evitar reiniciar quando a bateria estiver muito baixa até eu ver qual que é a solução pra esse problema até inclusive eu pesquisando nos fóruns eu vi que parece que é um problema da versão do Android aí vou ver direitinho se eu conseguir encontrar a solução exata eu faço um outro vídeo aí aqui né como ele entrou de novo nesse processo o que você deve fazer colocar direto no carregador porque no meu caso você viu que tava com 9% de bateria se eu deixar ele vai consumindo vai acontecer a mesma coisa a bateria vai reiniciar do zero daqui a pouco ele não vai nem ligar mais então colocar ele no carregador né e vou postar o vídeo assim mesmo né não deu muito certo assim não ficou uma solução muito legal aí mas quando eu encontrar uma solução perfeita eu faço um vídeo também e no caso desses celulares aqui com bateria externa bateria que sai né do celular fica mais fácil ainda de dar o choque né porque ela já tem marcado aqui ó positivo e negativo encostou nos pontos aí nos polos né por alguns segundos aí positivo e negativo ele dá aquele choque pra dar um reset aí na bateria digamos assim né mas como a gente viu também não tem necessidade só você deixar carregando por um bom tempo que ele volta a funcionar aí né então pessoal sempre falo aí dos vídeos que eu já fiz também no canal né tem vídeo aí mostrando como você identifica se um celular é réplica ou original tem vídeo também mostrando como fazer fone de ouvido bluetooth né era esse aqui que eu vou fazer uma outra eu vou pegar a base dele aqui que eu usei né que é de uma caixinha de som pelas caixinhas de som bluetooth e eu vou fazer um outro aí melhor ainda e tem um vídeo como eu fiz esse aqui no canal também né tem bastante vídeos aí no canal também consertando fone de ouvido né fone da Apple fone grande fone pequeno fone de 3 vias 4 vias tem bastante vídeo dá uma olhadinha pelas playlists do canal que fica mais fácil de localizar consertando plugue de fonte de notebook aí né tem vídeo também consertando ferro de solda né tem vídeo colando a tela do celular com cola quente né também retirando a tela com secador de cabelo né inclusive eu fiz o vídeo consertando o secador de cabelo também né tem o vídeo aí no canal consertando furadeira consertando chapinha consertando tablet né trocando tela de tablet tela de notebook né compatibilidade vendo modelos diferentes verificando se um modelo é compatível com o outro totalmente diferente né a mesma coisa com o vídeo de tablet né tablets diferentes tamanhos diferentes aí pra ver se funciona tem vídeos aí no canal fazendo essas experiências placa mãe não funciona né placa de vídeo não dá imagem placa de placa mãe de computador não aparece imagem funciona mas não dá imagem ou não liga também tem vídeos aí no canal com algumas soluções né testando carregador portátil né esses que a gente compra no camelô aí esse funciona mesmo se carrega né tem vídeo aí no canal consertando scroll do mouse né que é essa rodinha aqui você roda a página não roda direito né você roda pra baixo ela vai pra cima então fica meio doida tem o reparo aí no canal também tem também vídeo fazendo esses adaptadores aqui né que esse aqui é pra você usar o microfone do fone de ouvido num computador né conseguir usar o microfone e o fone ao mesmo tempo esse aqui vai na saída de áudio do computador esse aqui vai na entrada do microfone né você pluga o seu fone aqui normal e você consegue usar o microfone do fone de ouvido e o fone normal né ao mesmo tempo aí também tem vídeo mostrando como fazer esse adaptador aqui né que é um conversor de USB pra PS2 caso você queira deixar mais portas USB disponíveis aí no seu computador você conecta aqui o mouse e o teclado é só pra mouse e teclado e liga aí e consegue deixar mais portas USB disponíveis né então pessoal enquanto eu tava falando aqui dos outros vídeos que eu fiz no canal né o celular já ligou aqui terminou de otimizar lá né e já ligou normal 3% de bateria aí ó acredito que esse problema acontece quando a bateria tá muito baixa né e tá funcionando perfeitamente aí né não deu muito certo procedimento referente a otimização né ele entrou de novo no processo reiniciou aí entrou no processo mas ficam aí as dicas né o vídeo não saiu exatamente como eu queria que eu queria resolver esse problema de otimização mas pelo menos a gente conseguiu aí ver o procedimento pra ressuscitar né o celular não tá ligando só deixar ele ligado direto no carregador ou dar aquele choque como a gente fez né choque na bateria aí pra dar uma uma carga rápida e ele conseguir carregar novamente então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado dá uma olhadinha nas playlists do canal né como eu falei pra você ver os outros vídeos aí do canal de repente tem alguma coisa que pode te ajudar aí a intenção do canal é essa aí né ajudar de algumas formas eu sempre posto o que acontece mesmo eu não invento aqui eu poderia falar que deu certo a otimização mas não deu ele entrou de novo no processo de otimização só o que deu certo foi que meu celular voltou a funcionar né ele tava desligado aí tava usando essa bateria viciada e agora eu vou usar minha bateria normal tranquilamente aí né e eu quero mandar um salve pro Flávio Júnior 27 né tá sempre acompanhando os vídeos do canal esqueci de mandar o salve no vídeo passado mas nesse eu lembrei é nóis aí Flávio então é isso aí pessoal se você puder deixar aquele like aí eu agradeço bastante como eu sempre peço nos vídeos na descrição do vídeo tem o link do site fazendo arte com mais dicas se inscreve no canal e quando você for inscrito ativa o sino e toda vez que eu postar um vídeo novo você recebe a notificação valeu pessoal obrigadão por ter assistido aí é nóis até o próximo vídeo tchau tchau